Olha que lindo, loja era uma vez e assim, qualidade, fabricação própria, 100% algodão, você vai ter exclusividade. Só encontra essa peça aqui, sem contar que tem promoção especial do Black November, né? Exatamente, várias promoções pra você fazer um enxoval do seu bebê. Vamos lá, olha só que bacana essa peça. Aqui a gente tem macacão de malha, de suedine, tem com bordado, tem estampadinho, fabricação própria, tamanhos que realmente cabem no bebê, apenas R$ 9,99. E não para por aí não, tem mijão também, olha só. Mijão e bóre, listradinho, com bordadinho no bubom, bordadinho variado, R$ 7,99 apenas cada peça. Lembrando que fala o site, Vivi. lojaeromavez.com.br, acesse lá e faça o seu enxoval. Porque você compra pela internet, mais de 10 anos vendendo pela internet, segurança, atendendo o Brasil todo, hein? Mas dá tempo dessa promoção. Exatamente, e a última promoção aqui, gente, 3 bóres por apenas R$ 19,90. Pra fazer enxoval, tem peças a partir de R$ 7,99. Vamos passar agora o WhatsApp. 974-96-291. Loja era uma vez, olha o teu bebê lindo, pagando muito pouco.